Fala galera do nosso canal, se você ainda não me conhece, me chamo Fabrício Pacholock e hoje eu trouxe aqui pra vocês um exercício que vocês não devem fazer. Tem gente que vai ficar de cara comigo, eu sei que muita gente gosta dos exercícios, mas é um exercício que eu não gosto, e eu vou falar pra vocês porque que eu não gosto, vocês podem ver, vocês não vão ver vídeo dos meus atletas fazendo esse exercício, a remada cavalinha, então vamos mostrar a remada cavalinha e eu vou mostrar exercícios que eu colocaria no lugar, né, que eu prefiro ao lugar da remada cavalinha. Trouxe aqui o Apollo Creed pra fazer o vídeo com a gente. Que resposta é Apollo? Apollo tá mágica. Matheus, então, antes de começar uma dica muito importante, na hora que você precisar daquele manipulado top, ó, lá no Oficial Pharma, né, o que vocês precisarem, vocês vão ter lá no site da Oficial, sempre com preço excelente, e você ainda pode utilizar o cupom Pacho, e ainda ter mais desconto no que já é barato, então ó, Oficial Pharma, cupom Pacho. Matheus, vamos lá, até os outros. dele, porque o foco aqui é em extensão de ombro, onde a gente vai conseguir maior amplitude de movimento é uma extensão de ombro, então olha isso aqui, uma das coisas que eu não gosto na remada cavalinha, o triângulo ou as alíneas vão te limitar, você já está bem em pé, tenta ficar mais deitado na frente, aquilo consegue uma contração melhor, está vendo, está tendo um ganho dessa extensão de ombro maior, agora fica bem de tesão, quando a galera joga muito peso, acaba acontecendo isso aqui, aí eu acabo perdendo esse movimento, a barra vai bater antes mesmo, e é muito comum a gente ver muito peso, a galera soca peso nesse exercício, faz ele agora, aquela execução que está muito pesadão, que fica aqui praticamente só no cotovelo o movimento. Posterior de ombro e bíceps, o que eu fazia antes da dança do pomba, então é isso que eu não gosto desse exercício, o que daria para a gente fazer? Eu já teve uma época que eu fazia isso, mas eu acabei abandonando a cavalinha, o que eu fazia? Eu colocava uma corrente aqui na barra e travava ela aqui, aí eu tinha um ganho de amplitude porque eu conseguia trazer esse triângulo mais, dependendo da anilha que tem na academia, se você fica limitado. Aí com a corrente, eu tinha um pouquinho mais de ganho de amplitude e conseguia finalizar um pouco mais o movimento. Mas o que eu ainda prefiro? Uma remada baixa, por exemplo. Uma remada baixa lá eu consigo ter um ganho a mais. Tem até alguns pegadores que são mais abertos e daí você consegue ainda trazer um pouquinho mais. mais, porque qual que é o foco desse movimento? Aqui o Matheus estava costumindo ter uma boa ação com a adução de escápula, mas numa pegada fechada, a maior ênfase de movimento vai ser o que? A extensão do ombro, ativação de grande dorsal por essa extensão de ombro. E nas remadas, se fosse uma pegada aberta, aí sim que seria a adução de escápula, que daí numa pegada mais aberta eu consigo enfatizar mais os adutores de escápula. Poderia ser uma remada curvada, a remada curvada a gente consegue uma amplitude maior, você consegue ficar mais curvado e trazê-la bem embaixo, não vai ter essa limitação. Então são detalhezinhos, eu acho assim, eu geralmente acabo aproveitando mais outros exercícios que eu acho mais interessante, mas se você fosse fazer uma remada curvada, uma remada cavalinha, o que que eu aconselharia? Tentar ter esse ganho de amplitude de movimento, de trazer esse ombro, fazer essa extensão, fazer uma boa adução, ou talvez adaptação com o feio da corrente. Mas eu ainda preferiria explorar uma remada curvada ou uma remada baixa numa máquina muito boa. Beleza? Então, essa é a minha opinião. Então muita gente pergunta por que que eu não passo a remada cavalinha, vocês não vêem nos vídeos, é por isso. Eu acho que não consigo aproveitar e explorar exercícios um pouco melhores como a remada curvada. E vocês vêem que está presente em praticamente todos os treinos de costas dos meus atletas. Essa sim é a minha favorita. O Zanka nem gosta, né? O Zanka nem gosta. Gosta tanto que fez com cinco plaquinhas com movimento impecável. Tem remada curvada e remada baixa ali são as top. Valeu? Então, se você gostou desse vídeo, galera, deixe seu like, deixe seu comentário e fala aí se você concorda comigo. Se você fazia uma remada cavalinha muito roubada, que acaba trabalhando só a articulação do cotovelo, onde vai ativar bíceps. Se você já faz um ajuste bom, se você consegue sentir uma boa contração e a boa eficiência desse exercício, também me fala aí por que você gosta ou de forma você adaptou para ter uma contração excelente. Valeu? Tamo junto e até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau.